O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem, tudo bem? Ele é um bom dia. 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 Certo? Vamos lá! Esse é um bom dia. É que depois que eu faço a guitarra, eu acho que é uma série de uma série. Isso é uma série de uma série. É uma série de várias. Mas eu acho que é uma série de 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 um inglês. Mas se você não conhece o árabe ou não é difícil, você tem que dizer isso. Na primeira sura, você consegue ver essa direção. Essa direção é 3 direções, certo? Porque essa direção é D. Então, você tem que ver essa direção, você tem que ver essa direção. E você vê isso, aqui está aqui, aqui está aqui, aqui está aqui. E a outra, para a guitarra. Sabe? Lama Chord Halas Kóis. E tá Batsef Zarek. Tá? Fó. Tá. Shuf. Ná, siri, xí, zarek, ok? E. Mas então, trini corda A7. 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Qual é isso? Yalla, yalla a base é feliz, o rio Rô, 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 your boat, gently down this tree Merrily, 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 life is but a tree Rô, rô, your boat, gently down this tree Merrily, 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 merrily Rô, 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 dream Mi busque lê, izau azifu zarek Tanishi zai lama inta rô men di, kort di, la, kort ei sabah Shuf, zarek, di, zarek, lama inta rô men hon la, ei sabah Shuf, el, asab, el, tenen asab, asaben Shuf, el, asaben Nafsi, 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 nafsi li xii Zarek, men hon, la hon Shuf, bus, el, osba, telat Di, osba, telat E sabah, mafi, osba, telat Shuf, el, rô, taht, en, for Taht, en, for Taht, en, for Chalas, badem, chalda, inta Btegdaad, azif, el, awwal, ognie Khoa siktir Badem, azif, azif, chalda